Olá Figuinho, você não vem com vocês? Não Olá Figuinho, você não vem com vocês? Para Kiko, eu quero chamar a atenção Quer fazer o vídeo aqui minha filha? Pode fazer Para agora, para Agora sei Então gente, hoje eu estou aqui para fazer o vídeo mostrando meu material escolar 2017 Para quem não sabe, eu vou para o sexto ano e estou um ano mais... Um ano mais... Adiantado É, isso aí Então, é... A mochila eu vou mostrar no final... Jesus A mochila eu vou mostrar no final do vídeo E agora eu vou mostrar o material que vocês estão fazendo Olha que cachorrinha que queria aparecer tanto, né Kiko? Não vai pular, hein? Pelo amor de Deus Ah, bonitinha, me dá uma baixa, me dá, me dá uma baixa Tá limpa a cama e a bochila Olha, está escorregando Oita, oita Tute, 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 a bundinha Que coisa Não Não, não põe a bunda no meu... Volta, seja grega Melhor você descer Então, gente, agora é sério, né? Então vamos lá É sério, mãe, é sério Agora é sério Eu vou pôr a Kiko para dormir nessa casa Vem Kiko, aqui ó, tá? Aqui ó, deita aqui Mãe Mãe, ela tá vindo? Mãe Mãe Mãe, eu vou começar de novo, mãe Caralho Ah não, mãe Kiko, vem cá Deita aqui, Kiko Deita Deita aqui Deita aqui, Kiko Kiko, deita Kiko, deita aqui, Kiko Eu vou pôr você para fora Kiko tá mordendo o pé da minha mãe que tá gravando Oh, Jesus Cristo Vem que bonitinho Para, Kiko Né, mãe? Gente, olha, eu abri aqui Eu não, eu Deita aí, Kiko Aí O negócio tá bravo